A Ana Maria me perguntou qual é o melhor investimento semelhante à poupança. Eu pensei nessa pergunta aqui e, na verdade, eu tenho duas formas de responder. Uma forma, já peço desculpas antecipadamente, uma forma um pouco menos elegante, é dizer que, sendo a poupança com certeza um investimento ruim, não há investimento melhor, há investimento menos pior, semelhante à poupança. Agora, você quer saber de investimentos que são seguros com a poupança, de fácil acesso com a poupança, que permitem investir pouco com a poupança, que permite a você resgatar o dinheiro e estar na sua conta no mesmo dia com a poupança, o melhor dos investimentos que caracterizam a típica reserva de emergência, hoje são os CDBs de liquidez imediata, aquele que você, ao aplicar, recebe a informação de que o resgate é feito no mesmo dia da solicitação, então CDBs de liquidez imediata e os fundos DI. Você vai olhar os fundos DI no seu banco de varejo, basicamente o varejo são os grandes bancões, os bancões de porta giratória, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa, esses são todos os grandes bancos de varejo que nós temos no Brasil, os outros já são mais ou elitistas ou são cooperativas, são mais de nicho, regionais, enfim, mas você vai ver que nesses grandes bancos você não vai conseguir uma rentabilidade próxima da Selic, então a recomendação é que você já descarte o investimento nesses bancos, eles não são para investir, eles são para ter facilidades, para te tirar dúvida tomando um cafezinho com o gerente, algo questionável, o mundo já está digital, esses dias, agora, semana passada, Adriana, minha esposa perguntou ao Gustavo, como a gente faz para sacar dinheiro de um banco digital? Nós temos conta num banco de investimentos, o BTG Pactual, meu parceiro, mas, bom, sabe que eu nem pensei nisso, porque a gente nunca mexeu com dinheiro desde que começou a pandemia, mas ela falou, mas eu quero dar caixinha para os porteiros do prédio, eu quero dar alguns presentes em dinheiro para as crianças, que estão pedindo aquela vaquinha lá, tem um lado simbólico, né, gente, a gente fala, ó, dei o dinheiro, mas está na conta, não funciona, tem que ter o lado simbólico, mas, bom, aí entrei no site e vi que, puxa, que bom, meu banco digital permite saque na rede 24 horas, então, nada muda em relação aos bancos tradicionais, que permite até sacar dinheiro, mas, hoje, os bancos digitais, como tem uma estrutura muito mais leve, muito mais enxuta, menos pessoas para fazer o atendimento, principalmente, menos pessoas para fazer vendas, tudo é feito meio que online, automatizado, o custo desses bancos é muito menor, os produtos de investimento e os de crédito, quando oferecidos, né, a gente pode falar de cooperativas de crédito, por exemplo, são mais enxutas que os bancos, esses produtos são mais eficientes, então, na prática, quando você vai investir num banco de investimento, numa corretora de valores, você vai perceber que os CDBs e fundos DI distribuídos por essas empresas são muito mais eficientes que os oferecidos para os bancos de varejo, sem risco maior, são protegidos pelo fundo garantidor de crédito, como é a poupança, como são os outros produtos de bancos de varejo, a mesma proteção, só que com mais rentabilidade, mais facilidade e mesmo acesso. Tem dúvida? Você não entende do produto, não entende das siglas? Tem imposto? Puxa, a poupança não tinha? É, tem imposto, mas mesmo que o imposto rende mais, tá? Quer tirar dúvida? Essas instituições têm os chamados assessores de investimento online, virtuais, por chat, que vão ouvir sua pergunta e vão te responder sobre a dúvida que você tiver. Não tem pergunta ruim, tá, gente? E também você tem os canais do YouTube, você pode entrar no meu canal no YouTube e digitar a pergunta, fazer lá o... colocar a sigla, o nome que você não entende, provavelmente eu vou ter um vídeo falando sobre esse vídeo, te orientando sobre os cuidados a tomar na hora de investir num produto como esse. Então, hoje a desculpa, normalmente, que as pessoas têm para não investir bem, é, na verdade, uma certa acomodação ou medo de sair de algo que conhece há 20, 30 anos. O medo, eu entendo. Como é que você vence o medo? Não é com coragem, é com conhecimento, tá? Então, dedique um tempo para aprender que você vai vencer o medo. que você vai vencer o medo. Obrigado.